Amar nunca é demais quando o amor é responsável e sincero, este dia você e eu somos convidados a ter este amor que é responsável pelo que se fala, pelo que se pensa, pelo que se faz ao outro. Eu costumo dizer que o amor nunca é demais, ele nunca vai ser excesso, porque ele é essencial. Neste dia de hoje, venho até você, chegue à sua casa e nós, nessa oração, pedimos a Deus que tudo aquilo que nós acreditamos e sentimos, de fato seja um amor verdadeiro, aonde transforma todo o nosso jeito de ser, nosso jeito de se comportar ao outro de uma forma sincera. Ah, mas eu amei tanto e eu fui prejudicado, eu amei tanto, mas pois bem, o seu amor, que você foi sincero, é capaz de entender que a sua parte você fez, que você foi capaz de ter a segurança, de ter a lealdade, mas você não vai medir o amor que você vive pelo que os outros fizeram a você, pelo contrário. Quando eu percebo que o outro me prejudica, quando o outro não é capaz de me amar à altura como eu gostaria, eu entendo que faço minha parte nessa comunhão com Deus e amo, não por obrigação, como ato de liberdade, por aquele que me amou primeiro. Aprenda, amar nunca é demais quando se é responsável. Deus abençoe você e o seu dia. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar, amar-te, amar-te. Amar-te e dar a vida só por ti.